e essa fritadeira da varita está com problema naquela liga mas não aquece então acredito eu que seja algum problema aí no circuito da resistência vamos desmontar e dar uma e vamos verificar se o problema da sua for de não estar ligando de forma alguma sugiro que você tire essa tampa aqui verifique se essas emendas aí se não tem fio arrebentado aqui já que esse fio aqui a gente puxa pode ser que ele quebra aí nós vamos desmontar essa aqui lá não tá aquecendo nós vamos montar aqui a parte de cima né vamos retirar os botões aí vamos soltar e vamos soltar esses dois parafusos aqui ó esse aqui e este e aí Agora vamos soltar esses dois parafusos aqui debaixo, prender esse primeiro botão E agora vamos soltar os dois parafusos aqui debaixo É um pouco ruim de sair, você tem que ir com jeito aí, ela vai destravando aí, tem umas travas aqui na parte de cima Você destrava aí, levanta, ela também tem uma trava lá embaixo É só puxar aí e pronto Agora vamos retirar esses quatro parafusos que estão aqui, debaixo dessa tampa aqui tem quatro parafusos, vamos soltar Pronto, retiramos os quatro parafusos aí, é só levantar aí que ela tira essa parte de cima Essa aqui dá para ver do terminal aí da resistência né, esses dois terminais aí É da resistência ó, dá para ver que ele derreteu aí ó, derreteu o terminal E o fio soltou, é este o motivo pelo qual ela não aquece mais Terminal não dá para ser trocado, então eu vou tentar envolver um fio aí E vou soldar, é porque não dá para soldar direto já que ele está todo oxidado Então eu enrolei aí, desencapei um fio né, fiz essa cobertura aí com fio de cobre E eu vou soldar aí, para ficar mais resistente O terminal não dá para você soldar ali, não dá para recolocar né Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá o seu like aí, faça o seu comentário Diga aí se no seu caso, se deu certo, se funcionou, se o seu problema também é outro Mas, motor funcionando e não aquece o alimento, provavelmente é problema na resistência Essa resistência ela não derrete, ela é super resistente, porque aquela resistência sólida Então ela não quebra fácil, mas pode quebrar os fios aqui né, o terminal como foi o caso dessa aqui Eu até acredito que deve ter ficado mal encaixado e o próprio mal contato deu superaquecimento aí E acabou derretendo esse terminal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ligar ela Já está com potencial acionado Vamos ver se vai aquecer Vamos ver se vai aquecer Não, tem um minuto Só para testar mesmo Só para ver se ela vai Dar uma assada E aquecer, vai fritar Não estava esquentando nada Olha o cheiro de É, já dá para ver o calorzinho aqui Já funcionou Bom, vou tirar da tomada Porque não dá para desligar A batata dei uma secadinha Vamos recolocar os parafusos aqui Novamente Colocamos a parte de cima no lugar Agora vamos recolocar os parafusos Vamos recolocar os parafusos aqui Vamos recolocar os parafusos aqui Vamos recolocar os parafusos aqui no primeiro potenciômetro Vamos recolocar os parafusos aqui no segundo potenciômetro Agora é só colocar os parafusos aqui debaixo São dois parafusos, são esses maiores Bom galera, isso aí foi o vídeo de hoje Se esse vídeo foi hoje para você Dá o seu joinha aí Compartilha esse vídeo Tchau 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 Tchau